Estamos de volta com o Jornal Gente na Rádio Bandeirantes e no canal Band News TV, 8 horas e 51 minutos, horário de Brasília, e nós vamos direto para Londres conversar com o Filipe Killing, porque a situação entre Israel e Cisjordânia é muito tensa neste momento. Tudo bom, Filipe? Olá, Sônia, boa tarde a você, bom dia ao Cláudio, a Thaís e ao Sabino, que estão no Brasil. As forças israelenses realizaram uma grande operação na última madrugada, na cidade de Jenin, que fica na Cisjordânia, num acampamento de refugiados que, segundo Israel, abriga terroristas armados de diversos grupos, como Hamas, Fatah e também a jihad islâmica, e que, a partir de lá, eles realizavam ataques terroristas contra israelenses. Os palestinos veem o local como uma resistência armada contra a ocupação de territórios, mas os israelenses enxergam essa área como um ninho de terroristas. Inclusive, há, neste momento, confronto entre militantes palestinos e também forças de Israel. Ao menos oito palestinos morreram e cinquenta ficaram feridos, segundo informações divulgadas recentemente. As entradas nesse campo de refugiados foram bloqueadas por soldados israelenses. Isso significa que muitas ambulâncias que estão tentando chegar lá para atender as pessoas não estão conseguindo entrar. São 11 mil pessoas que vivem nesse campo de refugiados, drones também realizaram parte dessa operação e moradores afirmam que a infraestrutura também está sendo atingida, falta de energia elétrica, por exemplo. Quem controla a região é a autoridade palestina. A defesa antiaérea de Israel ficou em alerta durante a última madrugada, esperando uma possível retaliação com o lançamento de foguetes. Isso não aconteceu, mas aconteceram muitos protestos com passeatas, as pessoas colocando fogo em alguns objetos e também esse confronto de agora entre militantes armados e também soldados. Nos últimos dezoito meses, a situação entre Israel e a Cisjordânia vem deteriorando. Israel, inclusive, usou um helicóptero recentemente. O próprio uso de drones são coisas não muito comuns na Cisjordânia. E vale lembrar que o governo de Israel é formado por uma coalizão e tem uma ala de extrema-direita que pressiona o premier Benjamin Netanyahu a adotar uma linha mais dura contra palestinos. Felipe Killing, direto de Londres, trazendo todas as informações. Fala, Cláudio. Queria falar rapidamente sobre isso, que é o seguinte. A gente sempre trata, digo a gente, a imprensa sempre trata com muita condescendência essa questão com descendência em relação a esses organismos ligados aos palestinos. Como se fossem os coitadinhos. Há anos, muitos anos, esses grupos praticam terrorismo diariamente. Eles lançam foguetes aleatoriamente nas áreas residenciais de Israel. Mas é diário isso. Há muitos anos. Quando há uma pressão para que o governo haja, é uma pressão em resposta exatamente a esse tipo de atitude. É uma atitude terrorista. É preciso lembrar várias coisas que o ouvinte, o telespectador talvez não saiba. Por exemplo, Israel é a única democracia que existe em toda aquela região. E isso é algo, é um insulto para todos aqueles regimes autoritários que cercam Israel. Depois, Israel tem uma democracia socialista. O governo pode ser até conservador de direita, não sei o quê, mas a sociedade israelense é socialista. Além do mais, essa democracia tolera a presença, a representatividade dos palestinos no parlamento de Israel. O contrário, nem pensar. Mas há representantes árabes importantes, ativos, etc., muito respeitados, no parlamento de Israel. Então, assim, nessa história toda, Israel é a grande vítima. A vítima de agressão, a vítima da agressão permanente, reiterada, diária, de lançamento desses foguetes. Então, é preciso a gente estar sempre... Olha, eu tenho outro detalhezinho que é preciso que também é sempre escondido. Na Cisjordânia, na Palestina, a imprensa é censurada, censura prévia de ativistas armados nas redações, determinando o que deve ou não deve ser publicado. Mas nada disso a gente costuma discutir, o que é uma pena, porque, afinal de contas, o que temos ali, mais do que quaisquer outras questões, ou tanto quanto as questões históricas, fundamentais, de ocupação do território, definidas pela Organização das Nações Unidas, mas, enfim, além disso tudo, é preciso também discutir o fato de que Israel é a única democracia que existe naquela região e está há décadas sob ataque diário. Felipe Killing, direto de Londres, trazendo todas as informações do mundo, dessa vez do Oriente Médio, para a gente. Felipe, obrigada, viu? Valeu, grande abraço.